Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na quinta-feira, 23 de setembro, a Escola Anjos da Lagoa, a APAI de Tapes, promoveu uma conversa com os candidatos à Prefeitura Municipal. Participaram do evento os seguintes candidatos. Silvio Rafael, do PDT, João Paulo Zilkowski, do PP e Evânia Nunes, do PTB. Cada participante teve 20 minutos para esplanar suas ideias, objetivos e metas para a Escola APAI. Depois disso, foi aberto para o público, de aproximadamente 45 pessoas, um espaço de perguntas livres para os candidatos à Prefeitura do município. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.